Fala galera, a bola na rede está no ar invadindo a sua tarde desta sexta-feira e vamos falar muito de Copa do Mundo, afinal três jogos aconteceram hoje, o das 15 horas, meu amigo, mas que jogaço, a Espanha empatou com Portugal em 3x3 num show do Cristiano Ronaldo, o CR7 marcou três gols, isso na abertura da Copa, imagina no restante da competição. E o Fernando Navarro estava lá na casa de Portugal acompanhando com os portugueses todo este jogo e vai trazer a festa portuguesa, porque está todo mundo entusiasmado com o Cristiano Ronaldo, manda ver o Navarro. Salve, salve, Fefão China, boa tarde a todos. Olha, é o seguinte, a nossa equipe veio até a casa de Portugal acompanhar esse jogaço, né, sem dúvidas nenhuma, o melhor jogo dessa primeira fase agora da Copa do Mundo, Portugal e Espanha. É o seguinte, Fefão, no primeiro tempo só deu Espanha, mas mesmo assim Portugal saiu na frente, dois gols do Cristiano Ronaldo, o goleiro ajudou, né, vamos combinar, um frangaço do goleiro espanhol e o torcedor português saiu bem animado para o intervalo do jogo. O primeiro tempo foi muito disputado entre as duas equipes, mas no final sabe que o coração lusitano fala mais alto, né, e quem tem o melhor jogador do mundo sempre ser na frente. O Cristiano Ronaldo mostrando que ele é o melhor do mundo mesmo, o cara tem uma estrela, dois a um. Só que a história no segundo tempo foi um pouco diferente, Fefão. A Espanha continuou atacando e fez mais dois gols, virou o jogo. Só que eles não contavam, meu amigo, com o brilho dele. Sempre Cristiano Ronaldo, um golaço de falta, terminou o jogo empatado, né, um resultado, alguns dizem que justo, outros não. Só que é o seguinte, um empate com cara de vitória, o torcedor português saiu bem animado e os próximos confrontos são mais fáceis, né. Já tem o Irã e tem o Marrocos aí pela frente, Fefão. Agora, eu quero dar um toque aí para você. O China, esse cara que está aí do seu lado, falou a semana inteira que a Espanha seria a vencedora desse jogo. Agora eu quero saber de você, China. O que aconteceu com a Espanha? Você não esperava esse brilho do Cristiano Ronaldo? Um abraço para vocês, meus amigos. É isso aí, Fernando Navarro. Muito obrigado. E agora eu vou passar a bola para você, Juarez, porque eu ouvi você falando isso também. E aí, você disse que a Espanha ganharia de Portugal, independente da saída do técnico ou não? E agora, rapaz, que você vai falar, hein? China! Você sabe o que aconteceu? Ontem eu fui pegar uma informação e um cara me falou, Juarez, vai ter uma surpresa. Pode ser que o Cristiano Ronaldo não jogue amanhã. Eu falei, ó, então a Espanha vai ganhar. Mas aí ele entrou em campo, rapaz, aí Deus no que deu. Sabe por quê? Porque o goleador, quando nasce, ele tem um carimbo especial. Quando ele nasce, a voz divina diz assim, descerás à terra e serás um atleta. Serás muito feliz, um artilheiro, um goleador. E a criatura diz assim, mas meu pai, o que é goleador? Verás, meu filho, goleador é o que faz o gol, que tem um toque mágico e é capaz de mudar a vida das pessoas. Tu serás um artilheiro. E calimbou o Cristiano Ronaldo. Mas calimbou uma porção de vezes. Não foi uma vez só, não. Você vê que a voz diz assim, haverá um jogo em que pegarás da bola e darás três chutes no gol. E farás três gols, que foi o que aconteceu hoje. Tá aí, gente, a profecia do Joarim Soares. E olha, o jogo aconteceu em Sochi. E quem está lá em Sochi, para trazer mais informações, quem acompanhou ali toda a movimentação de perto, é o nosso repórter Luciano Júnior. E aí, Luciano, olha ele aí na tela já aparecendo aqui para a gente. E aí, rapaz, os portugueses estavam eufóricos com o Cristiano Ronaldo e os espanhóis, malemalha, é? Não, não, não. Que bom. Copa do Mundo é uma festa, né? Boa noite para vocês aí. Boa noite para o Joarim Soares, para amigos do Bola na Rede. Copa do Mundo é uma festa, né? O torcedor vem mesmo, vem com a camisa. Eu vi espanhol vestido de toreiro. Aí vem com peruca, aqueles óculos gigantes. Enfim, todo mundo estava otimista. O português, achando que ia ser vitória, tranquilo, sobre a Espanha. E o espanhol, a mesma coisa. Agora, o mais engraçado, e de certa forma até óbvio, é que o português dizia sempre, para qualquer pergunta que eu fazia de prognóstico de jogo, ele falava, ah, vai ser um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Mas sempre falando de gol do Cristiano Ronaldo. Eu até, eu até conversei com os portugueses que fizeram um coro assim. Faça um, faça dois, faça três. É o Cristiano Ronaldo o melhor da vez. E eles tinham essa coisa de faça um, faça dois ou faça três, né? Parece uma coisa meio premonição. Mas, enfim, foi uma festa. O jogo é um pouco longe aqui de Socha, em Adler, né? Então, você tem que pegar o trem. E esse trem, ele faz uma viagem de uma hora. É uma viagem bem bonita, porque é beira-mar, assim. Você vai acompanhando toda a orla aqui de Sochi. E os torcedores, enfim, estavam muito motivados. E uma curiosidade. Os espanhóis madrilhenhos estavam divididos. Você sabia? Torceram muito por esse empate e pela maneira com que foi. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo é a estrela do Real Madrid. Jogando contra a Espanha, faz três gols, a Espanha não perde. E aí? Era tudo que o espanhol queria. E muitos torciam por esse empate. Mas foi uma festa muito bacana, maravilhosa, com perfil de Copa do Mundo. Nada de briga. Torcedores se abraçando. Enfim, foi muito legal poder acompanhar essa ida dos torcedores até o Estádio Olímpico aqui de Sochi. Luciano, só para finalizar com você, mais uma perguntinha. Os espanhóis estavam preocupados com essa mudança da seleção lá? Porque realmente, Luciano, o Sérgio Ramos quase saiu na mão com o presidente da Federação Espanhola um dia antes do jogo. Quer dizer, o clima lá, terrível, né? É, porque você monta toda uma estrutura, você faz um trabalho, você joga uma eliminatória. Aí, no momento de você estrear, com aquela filosofia do treinador, tudo muda num piscar de olhos, assim, e entra o Fernando Hierro, que é uma incógnita, né? Como dirigente de uma seleção. Então, sim, o torcedor espanhol estava apreensivo. O próprio Fernando Hierro, para quem assistiu o jogo, sentia o semblante dele bem carregado, assim, preocupado. Mas, no fim das contas, esse jogo, que, na minha opinião, decide o grupo, né? O Irã é o líder desse grupo. Mas esse jogo que é o mais importante do grupo, mais importante para o Hierro, que era começar com o pé direito. E, pelo que foi a partida, eu acho que ficou numa boa para a Espanha. Foi um bom começo, porque jogou com uma equipe boa, aí tem o melhor jogador do mundo, né? Então, eu acho que ficou bom para todo mundo, Fefom. Tá certo, Luciano. Muito obrigado com todas as informações lá de Sochi. Agora, vamos ver a repercussão dos jornais, depois dessa grande partida? Olha só, ó, a bola colocou Portugal 3, Espanha 3. Esta foi o jornal A Bola de Portugal. E o As, Cristiano, vale por 3, o jogo de 3 a 3. Meu caro, Juarez Soares. O Cristiano Ronaldo já tinha ganho a Champions. Com esses 3 gols logo de cara, dá para dizer que ele vai de novo ser o melhor do mundo? Ele larga da frente, né? Evidentemente, pelas circunstâncias, um jogador que numa Copa do Mundo faz 3 gols num jogo só, já sai na frente, além das qualidades que ele tem e outros jogos que ele tem para fazer, né? Mas, baseado no jogo de hoje, por exemplo, eu fico muito preocupado com o futebol. É capaz de, num detalhe, em dois detalhes, decidir o jogo na Copa do Mundo. Por exemplo, o frango que comeu o De Gea hoje, no gol da Espanha. Pode chutar 10 bolas daquela, ele pega 9. A que chutou hoje, ele deixou passar. Entendeu? E outra coisa, o Piquet, grande jogador da seleção da Espanha, olhando no relógio, está 90 minutos, a última bola, o jogo vai acabar, ele faz uma falta a dois passos da risca da grande área com o Cristiano Ronaldo na frente dele, pô. Esses detalhes que vêm de jogadores experientes é que podem decidir a Copa do Mundo. Esse resultado de hoje decidiu a classificação do grupo, que vão classificar a Espanha e Portugal. E olha, no primeiro jogo de hoje, né, a equipe do Uruguai venceu o Egito. O Egito não contou com o Salah, porque segundo exames apontaram, se ele tivesse alguma dividida, ele poderia voltar a sentir a contusão no ombro. E aí, sem o Salah, o Egito não foi nada, meu amigo. O Uruguai venceu, veja. Vamos ver como ficou a classificação do grupo A, vamos ver aqui no telão. Rússia em primeiro pelo saldo de gols com três pontos, Uruguai em segundo, né, tem apenas um saldo de gols com três pontos, Egito e Arábia Saudita ainda não pontuaram na competição. Agora vamos falar da seleção brasileira, já está em Rostov para o jogo contra a Suíça, vai ser domingo, tá chegando a hora. E mais informações da seleção brasileira, que eu acho que o Fred pode ser relacionado, veja. A seleção deixou o hotel em Sochi sorridente e tranquila rumo a Rostov, onde será o jogo contra a Suíça no domingo. O treino pela manhã, que foi fechado à imprensa, teve uma novidade. O meio-campista Fred trabalhou junto com o grupo. Desde que sofreu um trauma no tornozelo direito há oito dias, o jogador do Manchester United treinava separadamente. Só que mesmo viajando com a delegação, a presença dele no banco ainda é incerta. O Brasil vai estrear na Copa do Mundo com o tradicional uniforme canarim. E que venha os russos. E que venha o Hexa. Olha, vamos ver a escalação da seleção brasileira. Alisson, Miranda, Thiago Silva, Marcelo Danilo. Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William e Neymar. Gabriel Jesus no setor de ataque. Eu acho que essa escalação todos nós já sabíamos. Realmente é o time ideal para enfrentar aquele ferrolho, aquela suíça retrancada. Dá para furar esse boquê aí, Juarez? Não, esse é o time que aos poucos o torcedor brasileiro vai saber no decor. Porque a repetição dos treinamentos e todo mundo falando. Principalmente aqui, o Bola na Rede sempre falou que essa era a seleção que ia jogar. É uma seleção que está acostumada, que está treinada. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Tudo de primeira para a seleção, está tudo certo. Agora, na hora do jogo, eu dificilmente fico nervoso quando estou vendo o jogo. Mas evidentemente que fico torcendo. E eu vou torcer demais, demais, para quando terminar os 45 minutos iniciais, o Brasil não ir para o vestiário com 0x0. Porque a volta do vestiário com 0x0 num jogo de uma Copa do Mundo, transforma a segunda etapa num jogo de decisão de Copa. O Brasil tem que ir para o vestiário metendo 1x2x0. Aí, nós vamos... Respeita comigo, Fé Fó. Agora sim, estamos bem mais tranquilos, né? Inclusive, estamos tranquilos também, porque a seleção brasileira tem um astro, né? Que vai fazer, com certeza, a diferença nessa Copa do Mundo, que é o Neymar. E ele deu uma entrevista falando coisas bem interessantes. Acompanhe. Foi Neymar que falou para o canal Desimpedidos. A seleção desta Copa está melhor preparada do que 2014. Eu acho que a seleção está mais preparada do que a outra. Eu acho que nós estamos em uma crescente muito boa. Temos jogadores de muita qualidade, muito peso, então isso é importante para todo mundo. E a responsabilidade dividida com mais jogadores. Responsabilidade, acho que cada um tem a sua, claro. Para mim, acho que o peso é o mesmo, né? Acho que não muda muita coisa. Vem aí, Neymar, 100%. Estou preparado para fazer de tudo nessa Copa, para buscar a minha melhor versão e trazer esse Axe para o Brasil. Coisa de melhor do mundo, né? Eu me acho hoje o melhor do mundo, né? Cristiano Ronaldo e Messi, eles são de outro planeta. Meu caro Juarez Soares, você viu que o Neymar chegou a dizer aí que ele não vai revidar quando ele receber pancada, que ele aprendeu a lição. Neymar está mais maduro, Juarez? Ah, tá, ele já está com 25 para 26 anos. Pelo tempo que ele tem de futebol, ele chegou no Santos com 12 anos, né? Então, de tanto a gente criticar que o pai dele não gostava, ele também não gostava. Neymar, você não pode ser nervosinho, você não pode revidar, você não pode reclamar do juiz. Tanto se falou na cabeça dele, que ele agora chegou à conclusão e dá um depoimento desse. Porque vão caçar o Neymar, vão caçar para não deixar de jogar. Ele realmente tem que jogar e não pode reclamar do juiz e nem vançar para cima do adversário para revidar. Porque como eu aprendi lá no interior, o Neymar, que é lá de Santos, tem que saber. O jogo é jogado e o lambari é pescado, meu irmão. É isso mesmo, Juarez Soares. Agora eu vou fazer mais uma pergunta sobre o Neymar, que é o seguinte, né? Você estava falando até que o Cristiano Ronaldo sai na frente para ser o melhor do mundo. Nesta Copa do Mundo, o que o Neymar precisa fazer para superar o português? Porque ele quer, de qualquer jeito, ser melhor do mundo, né? Ele tem que fazer duas coisas que são muito fáceis. Primeiro, o Brasil ser campeão do mundo. Depois, ele ser o artilheiro do Brasil. Se o Brasil for campeão do mundo e ele for o artilheiro da Copa, não tem jeito. Já podem levar o prêmio para ele lá, que, aliás, ele merece. Está faltando só ele colocar essa cereja no bolo do Brasil, né? A gente mostrou a escalação da seleção brasileira. Vamos ver a escalação da Suíça? Solta aí na tela, ó. Sommer, Akank, Charles, Steiner, Rodrigues, Xhaka, Zacaria, Zemayli, Cifer, Vorit, Zuber e Shaquiri. Meu caro Juarez Soares, o que dá para esperar dessa Suíça aí? Isso aí é... Essa escalaçãozinha aí não serve para nada? Você acha que o Brasil vai passear ali em cima deles, né? Quando eu estava começando na profissão de jornalismo esportivo, os mais experientes, quando tinha um jogo internacional, que, às vezes, aparecia a Suíça, falava assim, A Suíça joga muito no ferrolho, o ferrolho suíço. Aí eu fui perguntar para o comentarista que trabalhava comigo, o Mário Moraes. Eu digo, Mário, o que é o ferrolho da Suíça? Ele falou, você não sabe o que é ferrolho? Me levou perto de uma porta e falou, ferrolho é esse que tranca a porta aqui. É isso que a defesa da Suíça sabe fazer. Ela se fecha de uma tal forma, não deixa o ataque do Brasil penetrar, e aí, se eles fazem, jogam por uma bola, vai lá e faz o gol, complica tudo. Eu aprendi nesse tempo, o tempo já passou. Mas será que eles estão trancando a porta com esse ferrolho ainda ou não? Eu não sei, nós vamos esperar para ver. Olha, a FIFA definiu o juiz que vai apitar o jogo do Brasil. Vamos ver aqui, é um mexicano, César Ramos, do México, tem 34 anos, ele chegou a apitar, inclusive, a final do Campeonato Mundial entre Real Madrid e Grêmio. Boa escolha, na sua opinião, um juiz mexicano para apresentar esse jogo brasileiro, Juarez Soares? Ele é um bom juiz, e o juiz toma conta do jogo logo nos primeiros minutos. Quer dizer, o que o Brasil fica receoso? Não que haja um jogo violento da Suíça, que não é característica da juiz, mas as divididas de bola, que na Copa do Mundo tem uma repercussão muito maior, que não seja feito isso contra o Brasil. Porque se fizer, o juiz tem que tomar as providências, evidentemente, imediatamente, mostrando, por exemplo, o cartão amarelo, que na Copa do Mundo, intimida muito mais o jogador que é violento do que nos outros jogos normais. Você viu o Sérgio Ramos hoje como estava bonzinho lá no programa da Espanha? Pois é. Inclusive, o Brasil costuma ter problema com arbitragem em Copa, na sua opinião, Juarez? Não, o Brasil não teve problemas antigamente, porque não tinha transmissão da televisão. Então, quem estava cobrindo a Copa do Mundo, para o jornal impresso ou para as rádios, falava assim, o juiz está roubando, nós tomamos um passeio da Hungria uma vez de 4 a 2, e nunca mais esqueci o nome do juiz. Mr. Ellis. A manchete falava, Mr. Ellis 4, Brasil 2. Tempo depois, eu vi o filme desse jogo. Não era para ser 4 a 2, era para ser 6 a 2. E os caras punham a culpa no juiz, agora não. Agora tem, mostra de todo jeito, não é, Fé Paulo? Tem até uns águas de salsicha, que fica lá na linha de fundo, o juiz olhando. Que serve para espantar, quero, quero apenas. Hora de virar a chavinha, vamos sair um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de Copa do Mundo, vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque o Santos vendeu o Rodrigo, o Rodrigo com Y, para o Real Madrid. Quem vai trazer as informações é o repórter João Paulo Vergueiro. Olha, o bolso do Santos está cheio, manda ver, JP. Boa noite, Fontana. Boa noite a todos. O novo reforço do Real Madrid deu entrevista agora à tarde em São Paulo. Rodrigo, o atacante do Santos de 17 anos, assinou com o time espanhol até 2025. Mas ele só vai para a Espanha no meio do ano que vem, quase seis meses depois de completar 18 anos. A venda do jogador saiu por quase 200 milhões de reais. O Real Madrid superou o rival Barcelona e outros gigantes da Europa que também tinham interesse no jogador. Eu tenho mais um ano aqui, eu vou dar o meu melhor, espero que quando saia daqui saia com títulos grandes, que esse é o meu maior objetivo e acho que todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que me conhece sabe disso, que é o meu maior objetivo. Rodrigo foi promovido ao time profissional no fim de 2017 e é o vice-artilheiro do time na temporada, com nove gols. Acho que é um sonho que a gente tem, tanto de jogar na Europa, jogar com esses grandes jogadores, então acho que esse sonho que eu sempre tive, eu tenho que imaginar a todo momento. Por isso, esse tempo que eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor, vou continuar me preparando para chegar bem lá. Jorge Soares, o Rodrigo só vai se apresentar em julho, mas ele poderia se apresentar em janeiro. Como já está vendido, não era melhor ele ir do que ficar mais seis meses pensando no Real Madrid e não jogando nada aqui no Santos? Pois é, eu acho que aí entra também um outro detalhe que eu espero que tenha acontecido. É preciso que o Rodrigo tenha um seguro do valor do passe dele, você calcule quanto custa um seguro desse, para o Real Madrid se garantir de que ele jogando aqui ele não vai sofrer nenhuma contusão. Agora, ele é um garoto que pela lei do futebol ele só pode assinar depois que ele fizer 18 anos. E ele é realmente um grande jogador. Você pode perguntar, por que o time vem buscar um moleque com 18 anos? Porque eles estão observando esses jogadores que ele leva com 18 anos, que nem levou o Vinícius do Flamengo, eles observam o jogador desde o sub-12, sub-13, sub-14. Desde pequenininho que ele joga nos campeonatos internacionais. Então, quando ele falou assim, eu vou dar o meu melhor. E o Real Madrid deu o melhor para ele também, 20 milhões que é a parte dele. E agora eu vou te pegar. Quem é melhor, o Rodrigo ou o Vinícius Júnior? Você falou do Vinícius Júnior também? Quem é melhor? E agora, Jorge? Agora eu te coloquei na fogueira aí, meu. Eu acho que é uma diferença seguida, inclusive o tipo físico. O Rodrigo é mais longilíneo, é mais alto. E ele, em velocidade com a bola, ele faz uma coisa que o Neymar faz. No 1x1, quando está a marcação, o cara não sabe se ele vai sair para a esquerda ou para a direita. Outro dia, na goleada, ele mostrou isso. Ele tem uma calma e uma facilidade para fazer gol. O Vinícius, não. O Vinícius é moleque, é forte e é um touro. E tem uma velocidade no arranque que eu vou te contar. Vai sair do Real Madrid a dupla. Vai sair Cristiano Ronaldo Benzema. Vai entrar Vinícius e o menino do Santos. E o Rodrigo. É, o Rodrigo com W. É isso aí, com Y. Então, a gente vai mostrar agora no telão os jogos de amanhã. Vamos soltar aqui para o pessoal poder ver. Olha aí, tem França e Austrália. Acordem cedo, hein? Sete da manhã em Kazan. Depois, um pouco mais tarde, às 10 horas, Argentina e Islândia. Aí, pelo grupo C, Peru joga contra a Dinamarca, às 13 horas. E a Croácia enfrenta a equipe da Nigéria. Esse jogo, sábado. Agora, os jogos de domingo, né? Os jogos que vão acontecer no domingo. A Costa Rica vai jogar contra a Sérvia. O jogo vai acontecer em Samara, às 9 horas. Alemanha e México. E aí, Brasil e Suíça. O jogo que todo mundo espera, às 15 horas. E Rostov, vamos torcer para a seleção brasileira. Vamos ver se o Brasil realmente vai bem. Olha, e a gente falou que a Argentina joga amanhã. E vamos ver informações da seleção da Argentina. Será que o Messi vai salvar mesmo os hermanos nessa Copa do Mundo? Veja. Os argentinos estão otimistas para o primeiro jogo da seleção, que vai acontecer amanhã, às 10 da manhã do horário de Brasília. Muitos virão para esta praça, onde em todas as Copas, um telão é montado para que os hermanos possam ver os jogos. Agora há pouco, por exemplo, tinha muita gente vendo Espanha e Portugal aqui. Nas redondezas, até essa faixa de pedestres foi pintada de azul e branco. Nessa lojinha de guloseimas, uma frase de provocação que ficou famosa na Copa do Brasil. De cima e que se siente. Ganha fácil, diz esse argentino, que aposta num placar de 4 a 0 para o seu país diante da Islândia. Já esse não se arrisca, diz que o jogo vai ser disputado. Dois gols de Messi e um de Pavon. Que não está na escalação. E me diz, esquece, a Argentina vai ser campeã do mundo. Na última entrevista, antes da estreia, o técnico Sampaoli disse que a Argentina vai mostrar nessa Copa que continua sendo uma potência mundial. Ele já confirmou o time da estreia, que vai ter Cabacheiro, Sálvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Macerano e Biglia, Messa, Messi, Di Maria e Agüero. Essa vai ser a primeira vez que a Islândia participa de uma Copa do Mundo. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Bola na Rede. Muito obrigado, Luciana. Olha, o negócio é o seguinte, Jorim, será que o Messi vai conseguir salvar essa seleção argentina? Tá com cara de que a Islândia vai aprontar para cima da Argentina, que não tem conjunto, pô. Deixa eu te perguntar, o Messi não é o Cristiano Ronaldo da Argentina? Isso. Então ele vai fazer três também, companheira. Será? Do jeito que está o negócio, você vai ver. E a Argentina depende dele, evidentemente que depende. Tá certo, é isso mesmo. Inclusive, a Argentina, ela é uma equipe que vem com um conjunto muito ruim, né? A seleção da Argentina não vem muito bem mesmo, Jorim Soares. E você falou que o Messi vai ser que nem o Cristiano Ronaldo. Você acredita que o Messi, então, vai fazer quantos gols aí? Mais de três, pô? Não, três tá bom, três tá bom. Mais de três é como nós falamos no interior, é de exagero. Tá legal. Agora vamos para mais um giro sobre notícias da Copa do Mundo, manda ver. A França aposta no jovem Mbappé para estreia na Copa contra a Austrália. Depois do susto, o jovem do PSG treinou normalmente. Outro que deve jogar é Griezmann. Ele anunciou que vai ficar no Atlético de Madrid na próxima temporada. O técnico Ricardo Gareca fez mistério no Peru. Ele não confirma que Guerreiro vai ser titular contra a Dinamarca. Cerca de 20 mil peruanos já estão na Rússia. Vai ter brasileiro no duelo Croácia e Nigéria. Sandro Meirahit vai ser o juizão deste jogo. Os auxiliares também são brasileiros. Emerson de Carvalho e Marcelo Vangassi. É isso aí. O nosso Bola na Rede está quase terminando. Joarei Soares, vem aqui. Você quer me falar alguma coisa? O que você quer falar para mim? A gente tem que terminar rápido, hein? Você não ia perguntar quando vai ser o jogo do Brasil? Deixa eu falar para você. Jura? Juro. Segunda-feira você confirma aqui. Tá certo. Então depois eu vou confirmar. Um grande abraço para o C3, para o RF, todo mundo que está acompanhando o Bola na Rede. A gente está ficando por aqui. Dá um tchau aí para o pessoal. Boa Copa amanhã. Bons jogos para vocês, gente. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.